Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora pro relato de hoje, que é este daqui. Seduzido pelas sombras. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Pode me chamar de fulano. Esse relato que vou contar não terá nenhum nome, então pode ficar tranquila. Ok. Antes de começar a contar o relato, eu preciso descrever sobre a minha vida, pois fará sentido quando eu contar a história. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou na luz, nunca fiz mal a ninguém. Hoje tenho meu próprio trabalho e eu trabalho com espiritualidade, lendo cartas e trabalhos espirituais de luz, nunca fiz mal a ninguém. Quando as pessoas me procuram pra fazer trabalhos, pra prejudicar alguém, eu sempre recuso, não importa o dinheiro que me paguem. Além disso, eu sempre fui uma pessoa, e ainda sou, que perdoa tudo e todos. Não guardo mágoa, nem negatividade de ninguém. Enfim, posso dizer que sou bem santinho, até demais. As pessoas falam que a minha bondade acaba me prejudicando, pois as pessoas me fazem de bobo. Certo dia, eu estava conversando com uma amiga minha, que eu conheci pela internet, e nós estávamos falando sobre luz e sombras. Que todos nós temos um lado luz e sombras. Até mesmo os deuses, as divindades, todo mundo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Essa amiga disse a mim que eu estou deixando a minha luz dominar, e não estou dando espaço para sombras, pois eu sou uma pessoa muito boa, e que isso acabaria afetando a minha vida. Pois às vezes, as pessoas que precisam de um puxão de orelha, eu acabo perdoando e passando a mão na cabeça. Então comecei a refletir sobre isso, pois é verdade, Ana. Eu engulo muito sapo, eu deixo as pessoas fazerem o que quiserem comigo, e apenas as perdoo para evitar brigas e confusão. Eu sei como é. Como disse acima, eu trabalho fazendo trabalhos espirituais, e fazendo leitura de cartas de tarô. Então comecei a aplicar os conselhos da minha amiga, falando para eu deixar as sombras me dominarem um pouco, e puxar a orelha de quem merece. Então eu comecei, quando o cliente é mal... Então eu comecei. Quando o cliente é mal educado comigo, ou quer folgar demais, eu comecei a dar patada, e puxão de orelha. Mas só realmente quando a pessoa merecia. Ana, por incrível que pareça, eu comecei a me sentir muito melhor, mais leve, de não ficar engolindo tudo que as pessoas colocam, e jogam em cima de mim. Eu realmente estava gostando de dar uns puxões de orelha nas pessoas que mereciam. Certo dia, apareceu uma caloteira para mim, no meu trabalho. Ela queria fazer um jogo de cartas. Então, como eram pouquinhas perguntas, o valor era bem barato. Então eu deixei ela pagar depois. Dei muita atenção a ela, tratei-a com muito amor, com muito carinho, e aí ela não quis me pagar. Ela entrava no WhatsApp, via as minhas mensagens, não respondia, e fazia que não estava vendo. Então eu tive uma ideia. E se eu ameaçar ela de fazer algum trabalho para prejudicá-la? Então o meu lado da luz disse para mim, não faça isso. Só ameace, mas não faça nada de ruim para ela. Mas o meu lado sombra dizia para mim, não, não ameaça ela, só faça de verdade, faça ela pagar, pois ela merece. Ela merece saber que você não é uma pessoa que está de brincadeira. Só para esclarecer uma coisa, os meus lados, luz e sombras, é como se fossem a minha consciência falando comigo. Então eu pensei o seguinte, eu sempre fui uma pessoa assim 100% da luz. Quer saber? Eu quero saber qual é a sensação da escuridão. Qual é a sensação de fazer mal para alguém. Então deixei me levar por esse desejo. Mandei mensagem para a caluteira dizendo que se ela não me pagassem até as 9 horas da noite daquele dia, eu ia fazer um trabalho para prejudicar a vida dela. Eu avisei a ela que eu tenho o nome, data de nascimento, a foto dela aqui, pois ela me enviou perante a consulta que fez comigo. Quando a caluteira viu aquela mensagem, ela me bloqueou. Bloqueou o meu número na hora, apagou a foto e o nome dela que ela tinha me enviado. Porém, eu já tinha tudo salvo. O nome, a data, a foto, enfim. Antes de prosseguir, eu quero dizer que o meu lado das sombras estava gritando comigo, dizendo desse jeito, tomara que ela não me pague, tomara que ela me bloqueie, porque eu realmente quero fazer um mal para ela. Então, foi o que aconteceu, como eu disse acima, ela não pagou, ela bloqueou tudo o que eu estava desejando mesmo, o que o lado sombra estava desejando. Dito e feito, né? Fez o que fez. E eu fiquei tão feliz por isso, Ana, pois o gatilho que me levaria a fazer o mal para ela foi ativado. Na mesma hora que ela me bloqueou, já fui correndo fazer as coisas negativas para prejudicar essa caloteira mesmo. Eu não vou descrever aqui o que eu fiz para não dar ideia para as outras pessoas fazerem o mesmo. Ana, eu acabei passando dos limites. O que era para ser um sustinho de nada, eu deixei o lado das sombras falar mais alto. Eu fiz algo muito ruim para ela. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu não estava dominado pelas sombras. Eu realmente queria saber qual era a sensação de fazer o mal. Então, me entreguei nesse desejo só por curiosidade mesmo. Ana, quando eu acabei de fazer o trabalho, eu usei tanta energia que eu comecei a passar mal. Eu ficava com vontade de vomitar. O meu fígado doía muito. Eu sentia uma enorme fraqueza em mim. Eu acredito que tudo isso, toda essa dor que eu passei, é porque realmente eu usei muita energia. Eu realmente admito que fiz algo pesado para ela. Então, eu peguei o meu outro número de celular e mandei foto e vídeo para essa caloteira e comecei a fazer várias chamadas no WhatsApp para ela até ela ver as minhas mensagens. Ela viu todas as fotos e vídeos e os meus áudios do trabalhinho que eu fiz para ela. E aí, ela me bloqueou na hora. Bloqueou esse número também. Eu admito que fiquei muito feliz. me deu uma sensação de poder de que eu poderia fazer tudo o que eu quisesse com as pessoas que me prejudicassem. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia tão mal, tão fraco, meu corpo todo dolorido. Ana e assombrados, eu não me arrependo de nada do que eu fiz para ela, pois eu tinha total consciência do que eu estava fazendo. Continuando, cerca de 10 minutos depois que eu fiz esse trabalho para ela e mandei as fotos e vídeos pelo celular, um espírito apareceu para mim. Ele veio sorrateiramente atrás de mim e eu senti que era uma mulher, um espírito de uma mulher. Vou deixar aqui o nosso diálogo. Essa mulher disse assim, Filho, desfaça o que você fez para ela agora. Ela já viu e está arrependida e está com medo. Você exagerou e exagerou muito o que você fez para ela. Vai ter consequências para ela e para a família dela inteira, pois você fez algo muito forte. Por favor, desfaça isso. E eu disse, É verdade, eu realmente sei que fiz algo muito forte e também estava planejando desmanchar no dia seguinte. Mas como você veio até mim e está pedindo por isso, eu vou desmanchar agora. Eu sinto a sua energia, sinto que você não é um espírito ruim e que realmente veio aqui para me alertar. Bom, esclarecendo umas coisas aqui. Eu tenho muita sensibilidade ao mundo espiritual. Eu consigo escutar vozes do mundo espiritual, consigo ver espíritos. A conversa que eu tive com esse espírito feminino foi através da mente. Nós nos falamos através da mente como telepatia. Esse espírito feminino que me veio, que veio me alertar sobre isso, não é um espírito conhecido da minha parte no momento ou na hora que esse espírito veio. Peraí. Ele não é um espírito conhecido da minha parte e no momento na hora que esses... Peraí, não. Ele não é um espírito conhecido da minha parte no momento, eu acho. Na hora que esse espírito veio, eu senti como se fosse algum guia espiritual dessa caloteira, era algum guia dela que veio me pedir isso. Continuando, eu desmanchei o trabalho e então esse espírito me agradeceu, disse que quer me dar um abraço ou que queria me dar um abraço e eu deixei o espírito me abraçar, pois eu senti sinceridade nas falas e nas emoções dele ou dela, né? Esse espírito me abraçou e foi embora. Ana, passaram-se dias e eu ainda continuava sentindo fortes dores no meu corpo e nesse período começou a surgir uma voz na minha cabeça e não, não era o meu lado das sombras não, parecia algum obsessor falando comigo e ele dizia o seguinte, vai mesmo deixar essa caloteira sair sem pagar? Ela merece punição, você não deveria desmanchar o trabalho, vai lá agora e faça um trabalho pior do que você fez, anda logo, faça! Ana, nesse período eu fiquei com tanta raiva dessa mulher, só que eu não deixei me dominar por essas vozes na minha cabeça. Até hoje eu sinto dores desse trabalho, pois foi algo recente até que eu fiz, cerca de uns 20 dias atrás. As dores são menores, já estão passando, mas sinceramente, nunca mais faço maldade para ninguém, mesmo que a pessoa realmente mereça. Não vale a pena, só nos desgasta, nos faz perder tempo, nos dá muita dor de cabeça, né? Não vale. Ele teve a experiência e viu que não valeu a pena. Gratidão, Ana, fica com Deus. É um recadinho para os assombrados que estão me assistindo. Deixe o karma agir. Não vale a pena você tentar fazer justiça com as próprias mãos. Deixa, que uma hora volta. O karma age. Fica a dica. Bom, então, acho que, como eu disse, acho que ele experimentou e viu que não vale. E você, tem uma experiência parecida? Conta para a gente, tem uma opinião a respeito? Deixa nos comentários, sempre com respeito, ok? Esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Um grande beijo e o relato de hoje.